bom então bom dia vamos lá a edição diária do dia 22 de maio da cor do dinheiro estamos a falar do dia 22 de maio do ano da graça de 2019 bom antes de mais antes de seguirmos o programa de hoje quero perguntar a quem está desse lado se o som e a imagem estão a sair bem porque temos aqui um stress com o material técnico hoje está tudo bem tivemos aqui um stress com o material técnico e portanto temos estar aqui a improvisar mas isto faz parte também do jornalismo faz parte da comunicação a capacidade de dar a volta aos problemas que vão surgir bom o que é que eu tenho para si hoje várias coisas vamos começar como é natural pelo período de ordem do dia até para dar conta de uma história que falei aqui há cerca de duas ou três semanas e que teve desenvolvimento só tem a ver com a forma como a autoridade tributária trata aquilo que são aquilo que é a importação de veículos usados eu contei a história aqui há cerca de um mês mais ou menos portugal tem um processo da união europeia que tendente a obrigar a mudar a forma como se tributa os veículos importados bom vamos numa explicação muito geral para perceber o que é que está aqui em casa quando nós compramos um carro pagamos essencialmente dois impostos o ISV e depois o IVA vai por cima disto tudo bom e ainda pagamos o IUC que é o imposto único de circulação mas é quando o veículo já está em circulação bem o ISV tem duas componentes uma componente é a cilindrada do carro ou seja o tamanho os centímetros cúbicos do motor a segunda componente é a componente ambiental ou seja emite mais gases para a atmosfera ou emite menos gases poluentes e o que se passa é que quando nós importamos um carro o carro não é novo naturalmente vai ser que se vai buscar carros ao mercado externo bem e o que se passa é que a autoridade tributária não leva em conta numa destas componentes daquilo que é o facto de ser um carro importado da desvalorização calcula a desvalorização apenas com base na componente da cilindrada não na componente ambiental o que é que se passa então o último processo da União Europeia contra Portugal data já do inicio deste ano e o problema é que o que é que se passa então o último processo da União Europeia contra Portugal data já do inicio deste ano e o problema é que a autoridade tributária continua a julgar as coisas à sua maneira em vez de seguir aquilo que são recomendações da União Europeia nomeadamente se o carro já não é novo tem que se baixar a componente também ambiental não é apenas a parte relativa àquilo que é a cilindrada do veículo bem houve um um cidadão português que importou um veículo da Alemanha e não gostou daquilo que foi o valor que a autoridade tributária atribuiu à componente ambiental e não está de modas mete o assunto em tribunal e o que aconteceu a pessoa ganhou está a ver moral da história não só a autoridade tributária perdeu o processo como inclusive fica claro que o tribunal interpretou corretamente a forma como a Comissão Europeia diz que as normas devem ser interpretadas e portanto eu só espero que nos próximos meses porque as finanças andam a atrasar este processo todo aliás o jornal de negócios que conta a história diz que falou com as finanças as finanças ainda não dão uma explicação sobre o assunto isto não me surpreende nada porque obviamente dá-me imenso jeito ao Estado andar a arrecadar impostos sobretudo em ano eleitoral mas pode ter a certeza de uma coisa as coisas vão mudar por determinação da Comissão Europeia bom segundo ponto da conversa da conversa a citação à volta da putativa falência dos restaurantes do Jamie Oliver bom eu só compreendo isto pelo facto de Jamie Oliver ser muito conhecido em Portugal pelos programas que ele faz de culinária muitíssimo bons aliás eu sou uma pessoa que gosto de cozinhar eu sou um ávido espectador dos seus programas mas vamos lá ver uma coisa a restauração é um negócio dificílim em qualquer lado do mundo não é apenas em Portugal e portanto restaurantes a aparecerem restaurantes a falirem isto é a coisa mais frequente e mais simples e mais corriqueira bom que isto seja de um chefe conhecido como Jamie Oliver os nomes não garantem o sucesso o que garante o sucesso em capitalismo não é é o facto dos projetos terem pés e cabeça e serem corretamente geridos bom portanto falei restaurantes e apareceram novos restaurantes isto faz parte é normal de economias que funcionam em último mercado portanto aqui interessa pouco se é o Jamie Oliver ou então se aquilo vai mesmo valer ou não até porque como você sabe o capitalismo e sobretudo o sucesso é feito de fracassos e também de sucessos mas muitas vezes para chegarmos ao sucesso é preciso ter fracasso portanto isto é normal ninguém precisa se preocupar com isso bom terceiro ponto desta conversa a Bloomberg fez ontem um artigo interessantíssimo sobre Portugal onde dava conta do facto de Portugal estar a ser encarado pelos brasileiros como uma Miami da Europa isto é muito interessante porque primeiro como você sabe o Brasil tem dois problemas um problema de crise económica e um problema de segurança e portanto Miami uma vez a revista Veja pôs na capa que este tipo a cidade brasileira que mais cresce no mundo e depois dois pontos Miami ou seja Miami e sobretudo quem já foi a Miami sabe que aquilo está cheio de brasileiros e também de latino-americanos mas sobretudo brasileiros bom Miami funcionou sempre como uma espécie de refúgio para os brasileiros e a questão é que com a crise económica e também com o estado o estado não digo economia americana mas a forma como certas comunidades são vistas nos Estados Unidos levou a um acerto afastamento dos brasileiros de manhã e agora qual é a alternativa na Europa a alternativa na Europa diz a Bloomberg e pelo juízo tem razão é Portugal porque é que eu trago esta história aqui à conversa porque está a ver como é que funcionam políticas de longo prazo os brasileiros vêm para Portugal não apenas pela segurança pelo facto de terem relação com até de família com pessoas que nasceram em Portugal até porque alguns vêm em Portugal não tem nada a ver com não tem qualquer ancestralidade portuguesa mas é o fruto daquilo que foi uma decisão de isentar primeiro os vistos dourados e depois de isentar de tributação a quem venha a viver para Portugal bom mediante certas circunstâncias Ora bem estas medidas foram tomadas há mais de dez anos está a ver portanto não é uma coisa que se faça de um ano para outro ano e é assim que se faz política e curiosamente aquela medida até foi tomada por governos de esquerda Ora bem valia a pena pensarmos nisto porque como se vê alterar uma economia e sobretudo a perceção que os que estão fora têm de nós leva muito tempo isto é um trabalho de marketing é um trabalho de persistência e leva muito tempo não se pode pensar é que todos os anos a mudar coisas sobretudo política fiscal tem algum efeito positivo na economia bom já estamos com mil pessoas em direto obrigado pelo seu apoio e como já expliquei hoje estamos com alguns problemas técnicos por isso é que a emissão não está a correr da melhor maneira bem vamos então a gente um tema muito querido aos portugueses que é o preço da energia o preço da eletricidade então é assim o Eurostat que é o organismo de estatísticas da União Europeia veio dizer ontem que Portugal tem a eletricidade mais cara da Europa bom como sabe é um tema muito preferido dos portugueses não é apenas dos consumidores embora eu já vou alertar para algumas coisas em relação aos consumidores mas também a conversa do político sobretudo o político que é ganhar votos aliás você sabe o ataque sobre o que tem estado é a EDP curiosamente não é só a EDP que opera no mercado em Portugal há outros operadores também mas às vezes a gente esquece disso né deliberadamente esquece disso mas o Eurostat vem dizer de facto que nós temos a eletricidade mais cara da Europa temos nós tem a Dinamarca que era uma coisa que já sabia já tinha falado aqui várias vezes tem a própria Alemanha bom mas agora o mais interessante é tentar perceber porque é que nós temos a eletricidade mais barata da Europa é que você quando lhe contam histórias não é sobretudo nos últimos meses nos últimos anos isto tem sido uma coisa frequente ai a não sei dos comex ai não sei que de que negócios que a EDP fez com o estado bom aos meus amigos ainda há poucas semanas houve alguém que disse assim então mas vocês querem mesmo falar de rendas chivas na eletricidade vão ver é os impostos chivos não é que o estado cobra na eletricidade então quer saber da melhor agora é assim o próprio Eurostat é assim que se faz análise está a ver o Eurostat prestou-nos um grande serviço ontem porquê? porque vem dizer de facto temos a eletricidade mais cara mas vamos lá perceber porque é que temos a eletricidade mais cara voilá impostos então vamos a isto imagine você que tem uma fatura de 100 euros de eletricidade na Dinamarca 64 euros vão direitinhos do bolso do consumidor para o estado bom e Portugal dirá a você não é muito diferente em Portugal se você tiver uma fatura de 100 euros de eletricidade 55% perdão 55 euros saem diretamente do seu bolso para os bolsos do estado está a ver? na Alemanha 54 euros da fatura de 100 euros bom você agora diz assim epá pois é está a ver onde é que vem as coisas? diga uma coisa diga uma coisa você nos últimos dois anos desta demagogia violenta em relação aos preços de eletricidade ouviu algum político nomeadamente destes que estão sempre a falar de rendas excessivas falar disto ou seja rendas excessivas tem é um estado está a ver? você de 100 euros de uma fatura entrega 55 555 euros ao estado ora bem isto é uma vergonha portanto moral da história você José Maria Eduarda Fátima Carlos Camilo não gostamos do assunto não ninguém que se quer pagar uma pipa de massa pela eletricidade mas é assim então vamos é votar em quem garante que baixa os impostos nomeadamente na área de energia não é? que é para não virmos aqui a chamar nomes à empresa A, B ou C porque as verdadeiras rendas excessivas estão nos impostos que o estado cobra bom não é bonito não é? sobretudo para a classe política não é bonito dizer estas coisas vamos lá então prosseguindo lá gente já agora uma coisa ah para você ter uma ideia que é para não ficar a pensar que os outros países não que isto é tudo uma treta sabe qual é a média da carga fiscal na União Europeia? 37% ou seja você no conjunto da União Europeia se fosse somar todos os países há países que têm imagino só cujo peso da fatura dos impostos na eletricidade é 17% é 6% em Chipre percebe? é 17% na Eslováquia entre a República Checa está a perceber porque é que muitas vezes as empresas se queixam que aqueles países têm uma vantagem em relação a Portugal pois têm na energia têm mas olha queixem-se do estado ouviu bem média europeia 37% Portugal 55% Dinamarca 104% mas você também não quer comparar aquilo que é o nível de serviços que a Dinamarca presta e Portugal presta pois não bom tem a ver com a seriedade na forma como são utilizados impostos na Dinamarca e em Portugal bom vamos então prosseguir na agenda e pá já se faz tarde já lá vão 14 minutos bom terceiro ponto ontem ficámos a saber que as contas externas portuguesas ou seja a nossa relação de deve e haver em relação ao exterior ficámos a saber que as contas apresentaram em 2000 no primeiro trimestre deste ano atenção primeiro trimestre de 2019 um déficit de 1.231 milhões de euros você tirado coisa pouca? não, não é sabe quanto é que isto representa no nosso produto interno bruto? 2,5% bom vamos comparar com o primeiro trimestre de 2018 o déficit foi de 78 milhões de euros e eu falei nisto aqui na altura bem repá 78 para 1.231 milhões isto é uma coisa séria isto é uma coisa preocupante para você perceber melhor não estamos apenas a falar da exportação e importação de bens estamos a falar também de serviços de transferências portanto capitais ora bem este indicador chamado balança de transas correntes é o indicador mais importante numa economia nas três vezes três Portugal foi a falência 1978 1983 2011 sabe qual é que foi o problema? é que este déficit chegou aos 10% do produto interno bruto e manteve-se ali durante vários anos e o que é que acontece quando estas situações sucedem? quando você tem um déficit quer dizer que está endividado perante o exterior não é? porque tem que pagar esse buraco ora bem é dinheiro que tem que ir pescar endividando-se mas há um dia em quem está do outro lado e diz assim epá mas vocês são malucos ok então andam com um déficit tão elevado durante uma série de anos sem os corrigir epá eu deixo-vos emprestar dinheiro não é nada de novo 78 83 2011 você deve estar a perguntar e a próxima? bom não tem de haver próximo Deus queira que não haja próximo aliás não é Deus nós porque isto não tem nada a ver com Deus isto tem a ver com a atuação de vários governos tem a ver com a atuação dos consumidores bem qual é o meu desejo? primeiro nós temos de começar a olhar para isto com seriedade porque esta brincadeira já vem nos últimos 7 anos nós tivemos praticamente um super hábito em tudo está a ver a política da traica se reviu para alguma coisa as pessoas não gostam de ouvir isto mas é a mais pura das verdades 1800 pessoas em direto obrigado pelo seu apoio reparem neste pronome você não pode no próximo ano nesta altura em vez de 1231 ter 2 mil milhões ou 3 mil milhões de euros de fé não pode porque isto vai começar a gerar desconfiança no exterior você dirá ah para já está tudo bem juros deixe-se de tangas às vezes os mercados distraem-se e quando acordam acordam violentamente com pesadelos e quando acordam com pesadelos cortam tudo percebeu que é uma coisa que esta malta não está a perceber que está no poder e também há muito idiota em Portugal que não percebe isto bom este indicador meus amigos estão desse lado é o mais importante para perceber o estado de saúde de uma economia portanto muita atenção a isto agora pergunta-se a cara mental bom mas porquê que isto está a acontecer? dirá-vos-lhe há variedíssimas hipóteses olha por exemplo de um momento para outro nós decidimos fazer aumentar as importações brutalmente pode ser nós não temos ainda dados claros para perceber isso mas pode ser agora é preciso ver mas são importações de consumo ou são importações de bens de investimento que são aplicados nas empresas e permitem aumentar a nossa capacidade de portador Deus queira eu não consigo dizer isto neste momento e ainda não percebi pelos dados que nos deram as autoridades estatísticas o que é que estamos aqui a falar? não sei mas há uma coisa que eu sei ontem surgiu mais um indicador sobre a economia portuguesa que diz assim há 3 anos 3 3 anos consecutivos os salários estão a crescer acima da inflação ou seja o nível geral de preços está aqui e os salários estão a crescer aqui na contratação coletiva há 3 anos consecutivos ou seja rendimento mais uma pergunta que tenho para lhe fazer e é uma análise que eu ia fazer com o Marstein no outro dia até porque estamos a ficar sem tempo hoje imagine só que é este problema você está a ter aumentos salariais consecutivamente acima da produtividade eu já lhe expliquei aqui várias vezes que a produtividade é aquele indicador que nos permite perceber qual é o nível de riqueza de uma economia é ele que sustenta o nível de riqueza dessa economia bom quando você começa a tirar aumentos salariais sistematicamente acima da produtividade o que é que acontece? é um déficit que é o que está a acontecer estamos a entregar rendimento que não corresponde àquilo que é o crescimento da produtividade e portanto onde é que o rendimento vai ser gasto? em bens importados eu suspeito que é isto não lhe dou já um veredito definitivo porque como lhe digo não tenho dados ainda concretos para fazer esta afirmação mas isto cheira-me até porquilo que já vem de trás que é o principal razão pelo qual isto está a acontecer agora, moral da história para terminar a conversa de hoje muita atenção a isto porque não está em causa no horizonte mais próximo de qualquer bancarrota nem coisa do género mas é assim que as coisas começam e sobretudo preocupa-me estamos em período eleitual já devíamos estar a fazer esta correção e não estamos a fazer estamos em altura de eleições e isto pode correr mal lá mais para tarde bom eu tinha aqui mais um ponto ou dois já ficamos sem tempo eu prometo falar sobre isto amanhã e para o final vou-lhe só pedir desculpa pelo menos pelos problemas técnicos que tivemos hoje mas felizmente parece que apesar de tudo as coisas chegaram bem do ponto de vista de imagem de som e para o final também pedir-lhe aquilo que peço sempre colocar aí um gosto e fazer partida nas redes sociais porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais jeito nenhum obrigado com licença e até amanhã às oito tchau tchau